Armei o Marapuca Quem é, quem é, que vive neste mundo sem dinheiro e sem mulher? A primeira vez que a Arapuca desarmou, eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou Pegou, pegou Uma mulher bonita que meu coração me amou A segunda vez que a Arapuca desarmou, eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou Pegou, pegou Um baita de um negrão que meu coração gelou Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou 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 Pegou